E agora, Kaito com Benihime Urahaka Kisumi. Bora, Bleach! Kaito! Benihime! Voz e letra Kaito, instrumental Trix Mix Master Tech, edição Kurochichi. Então, me lembro do passado, te conteram. Esse seu tom lindo, ouve observar, apenas por um momento, e poder apreciar também os momentos serenos. Jiringa me desaparecendo, e novos rolos aparecendo, sinto muito o mau pressentimento, Tenente Ice, o que tá fazendo? Responda, Isenção, por que mentir pra mim? O que são todos esses corpos aqui no chão? Enganado, a culpa toda requer sobre mim, acusado de roloficação. Juro, não foi eu, não tá acreditando. Sentência do ar, viver no mundo mais, pode até fugir, mas nunca me engana, o traidor é arte, e eu vou provar. Grit Benihime, chore Benihime, majestosa e bela, surge uma rainha carmesim, de forma sublime, não me subestime. Operador do poder de Urahara Kisuki, então eu juro, vou provar, que eu sou inocente. Por toda essa, puxa rainha, faça que game. Grit Benihime, chore Benihime, não sei o que para, a que sugara rara. A sua amiga foi levada, e você é muito fraco. Caso eu deseje, só fala, então me permita treiná-lo. Somente pra confirmar, perguntarei de novo. Por 10 dias, é capaz de pôr a sua vida em jogo. Eu quero saber, se negar, me rolar, me respondo, que irá se torna. Se ser me ceder, nesse caso, então farei toda questão de te matar. O último, ele só deve meu chapéu derrubar. Só São Paco, tente despertar. Não deveria me subestimar. Vamos despertar, em Berenha. Vamos atacar pra matar. Melhor que tente se defender. Anda, mostra. Só São Paco, tô quase perco meu braço. Que garota assustador. Não. Oh. Wow. Wow. Oh. O Rogue Oco te deixou descuidado Então agora queime pro seu próprio reato Essa é a segunda vez que eu te toco Cê torna muito independente do R.O.M.E.U.K.O Penso a frente da que eu criou Cê tá tão fácil Queima pererrime Recomendou muito que cê não me subestime Eu tenho certeza que a rotação fará com que cê define Que você evoluirá, eu sei que evoluirá Eu sou minha dói, mas não serei o que irei te derrotar Cê não é um pensador e muito menos Deus algum Cê chocou, teitarrou, adorou o 9T1 Você sente medo, está desesperado, olhe bem para si mesmo O Rogue Oco te rejeita, a sua derrota aceite Agora pelas minhas mãos seja selado pra todos Grit Benerime, chore Benerime Majestose e bela, surge uma rainha carecente De forma sublime, não me subestime Proberador do poder de Urahara que eu suguei Então eu juro, vou provar que eu sou inocente Por toda essa puxa rainha faça game game Grit Benerime, chore Benerime Não sei que parar, aqui sou Urahara Mano, pra mim tipo, um dos melhores é ele mano O Urahara ele tipo, mano, eu gosto bastante do estilo né A pegada que ele faz, sensacional mano Sensacional mesmo, parabéns aí Caetou trazendo Tipo, uma parte até um pouco descontraída na letra Tipo, falando aquela parada de Não, que garoto assustador e tal Então a parte do que eu sou um lojista Eu gostei bastante porque tipo, dá aquela quebrada ali na parte séria Mas ficou muito bom, parabéns E se vocês, né, estiverem aí e tal Não se esqueçam, já fiz um reaction de um Tô fazendo desse aqui Já fica de olho que eu já vi um próximo, beleza? Então, conto com vocês no próximo vídeo Tchau, tchau